E aí pessoal, tudo bem com vocês? Oupman aqui. Faz um tempo já que eu não gravo, né? Um meizinho, eu acho, um mês e pouco. Mas eu estava com problemas aí e resolvi parar um pouco com o meu canal, mas agora eu vou continuar seguindo com ele aqui. Eu já peço desculpa pra vocês por ficar tanto tempo sem sair vídeos. Mas infelizmente eu ainda estou sem a placa de vídeo, minha placa ainda não chegou, eu já comprei. Mas não chegou ainda. Durante esse tempo eu fiz alguns upgrades no meu PC, mas estou voltando aqui agora e eu espero que não pare por enquanto, né? Mas vamos lá. Estou voltando aqui com o Pokémon, né? Pokémon na verdade, né? A última parte a gente parou aqui. Infelizmente meu controle parou de funcionar também, então eu vou ter que jogar no teclado mesmo, né? Que pra mim também não muda muita coisa, mas vamos lá, né? Eu realmente não lembro o que eu tenho que fazer, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, pra falar a verdade. Eu realmente nem sei onde eu estou, faz mais de um mês já que eu não jogo esse jogo. Mas vamos que vamos, né? Cara, eu vou colocar aqui e depois talvez eu coloque uma música de fundo. Pra não ficar muito chato, né? Porque essa musiquinha do Pokémon, às vezes ela... É, deixa meio... Assim. Opa, ele se autodestruiu. Beleza. Tá ótimo, tá ok. Beleza, eu não sei onde eu estou, não sei o que eu tenho que fazer. Deixa eu só me localizar aqui, gente. Só um minuto. Tá, calma. Deixa eu ver aqui. Tá ok, eu estou aqui. O que eu estou fazendo aqui? Na verdade. Onde é aqui? E por que eu estou aqui? Gente. Só aqui. Tá, aqui foi o último lugar que a gente conseguiu, né? Opa. Durante esse tempo, o Pokémon atualizou um pouco, né? Tá muito legal. Assim, eu recomendo muito aí, gente. Joga aí pra gente jogar junto, né? Mais à frente eu vou fazer algumas PVPs aqui nesse jogo. Eu acho muito legal, mas... Vamos lá. Por enquanto, vamos rushar a história. Cara, eu só não lembro o que eu tenho que fazer. Só um minuto, pessoal. Vou me localizar aqui e eu já volto, tá? Tá, pessoal. Parece que eu achei pra onde tem que ir. Então, vamos lá. Vamos continuando. Tem uma luta aqui. Vamos ver. Um shallows e um mario. Mario. Gente, eu tô... É... Eu tô sem webcam, né? Porque... Eu tô muito horrível. Então, eu tô... Vou gravar sem webcam por enquanto. Por algum tempo aí. E eu tô pensando em comprar uma câmera também pra... Deixar os... Os vídeos vêm top mesmo. Vamos lá. Morreu os dois com um hit só. Nem vi os levels deles. Não percebi. Vamos ver aqui. Beleza. Mais um shallows. E mais um mario. 33 e eles estão até aqui, né? Não muito forte e não muito fraco. Mas vamos lá. Beleza. Tá morto. Ok. Também está morto. Tô indo aqui pra ver se estão caindo os FPS. Porque eu tô tendo muita queda de FPS aqui, gente. Jogar sem placa de vídeo é uma preula. Cara, é muito ruim jogar sem placa de vídeo. Olha que beleza. Agora eu acho 50 Pokémon. Aqui também. Maravilha. Opa. O que eu fiz? Opa. Ok. Vamos ver se eu consigo matar todos eles. Acho bem difícil. Vamos lá. Cara, isso é muito bom pra treinar. Sobrou só um vivo. Maravilha. Visão agilidade. Cara, você está morto. Um Omega Drive. Super efetivo. Beleza. Cara. Max Repel. Acho que eu já vou usar. Eu só não sei onde está configurada aqui. Onde está a minha mochila. Deixa eu ver aqui na configuração. Controles. Deixa eu só arrumar esses atalhos aqui já, né? Vou colocar um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E o nove, né? O portão do treinador está o C. E a mochila está entre. Mas eu vou mudar pra ele. Deixa os amigos ver. Ok. Beleza. Vou usar aqui o Marcos Repel, gente. Pra pôr você no nariz. Que aí, meu Deus do céu. Beleza. Vamos lá. Cara, eu preciso evoluir o combustível. Rapidamente. Lembrando que falta mais poucas insígrias pra gente terminar todas, né? Aí depois eu só pego e vou passando as ligas pokémons, né? Se não me engano são cinco, né? É o White, o Blue, o Gold. E o Red. Se não me engano são cinco ligas aqui, gente. Assim que eu terminar a pegar todas as... As insígnias. Eu só pego e vou passando. Que eu acho bem mais fácil assim, né? Que é bem mais... Legal e produtivo. Aí eu passo tudo num vídeo só. Mas eu acho bem top essa saga que eu tô fazendo. A gente tá com 36 vídeos. Eu espero que vocês acompanhem aí. Deixa o like no vídeo aí pra ajudar, gente. Aquelas pessoas que são viciadas em pokémon como eu. Eu adoro pokémon, velho. Vídeos de pokémon agora, todo sábado. Todo sábado tem um vídeo de pokémon. E é isso aí. Cara, ele me... Ah, chama. Você tá de brincadeira que você fez, seu maldito. Eu faço isso com o Dr. Tera. Oh, White or Fall. Cara, esse ataque é muito forte, apesar de ser um HM, né? Eu esqueci de pegar água, já já vai me dar sede. Cara, são 6h45 da manhã, velho. É muito cedo. É muito cedo pra eu estar gravando vídeo. Mas vou embora. Tem que deixar conteúdo pro meu canal. Leftovers. Leftovers. Let's get on Golden. Let's get on Golden. Let's go. No que o Dr. Tera tá forte. Combusquei, evoluía, por favor. Evolua. Por favor. Combusquei. Combusquei. Gente, eu não esqueci a minha página Tá no Facebook Eu só Não tô conseguindo fazer Coisa porque eu estou Sem placa de vídeo Mas prometo voltar com As lives Vai ter lives todo dia assim que chegar minha placa de vídeo Ah, então Por favor, não desanime Splash Splash Olha o beijo que eu dei Cara, deixa eu tirar esse mouse daqui Aí, beleza Vamos lá Splash, splash Olha o beijo que eu dei Opa, mesmo com o Max Repel A gente achou Flipper Cara Eu já falei pra vocês que eu não gosto desse Pokémon Que Pokémon chato Mas não deixou escapar Muito cuzão Flipper, você é um bosta, irmão Seu bosta Lembrando pessoal Se vocês puderem se inscrever no meu canal Pra ajudar Não custa nada É de grátis Pra vocês é um clique Que pra mim é muita coisa Me ajuda muito Se vocês puderem se inscrever aí Pra ajudar Vou ter que gravar pelo menos 3 vídeos hoje Vou tentar editar esses vídeos Opa Beleza Ok, o Tortera subiu 39 Muito bom Ele ganhou um ataque Que recupera a vida Se eu não me engano O... Sínteses, né? Cara Eu... Não quero Não quero síntese Beleza 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 Adeus, Beleza 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 Gente, vocês comentam aí Se vocês querem que eu pegue Todos os pokémons De todas as... Eu sei que vai dar o maior trampo Mas... Se vocês quiserem Eu faço isso Completo todas as pokédex Ou se vocês quiserem Que eu pegue só os Top Tá Mas basicamente É isso Vocês que mandam Eu só faço Vocês mandam E eu faço Your fate Ok Proteína Proteína E aí, mano Caralho, acho que eu vou colocar umas músicas aqui sem copyright pra gente escutar Sem copyright Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui As músicas bem da hora pra gente escutar Sem copyright Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui A maioria das pessoas não vai dar atenção pra esse vídeo Assim como não vai dar atenção pro seu corpo E pra... Beleza, pessoal? Só vou baixar aqui um pouquinho agora Vou... Vou baixar aqui a música também Beleza Deixa eu baixar aqui um pouco Beleza Deixa eu baixar aqui um pouco 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 Beleza Isso aí Pessoal Vamo lá Cara, essa música é muito boa É o cara se mostrando De merda Beleza Beleza Caramba, mano Quase Opa, a Kombosuke vai evoluir Vai a Kombosuke Aeeeee, rapaz Blaze the Gun Mano, eu gosto muito desse Pokémon, velho Muito top E aí é um Flamentor Blaze Kick Que é bom o Blaze Kick, né? Caramba, 85 Ai Não, é melhor que o Double Kick 160, né? É melhor Mas é Mas é de fogo Gente, eu vou tirar o Flamentor Não tem como Blaze Kick é muito bom Beleza, Blaze Que é isso aqui, ó Ô, moço Você não Na hora que eu Fui pra cima dela Ela Simplesmente Virou a cara Pra Tá, vamo mandar um Mega Drive Opa Blaze Ai Morri Morreu Cara, esse é um dos Pokémon Muito forte que eu tenho, mano Só não Spar Esse Flamentor Beleza Tá, vou ter que reviver meu Meu amado Pokémon Cara, não era pra ele ter morrido, velho Que raiva Apertei errado Ah, escrevendo no chat Vocês são lindos Ai Não foi? Ah lá Vocês são lindos Ai, eu sou muito fofo Ah, posso mexer? Como assim, gente? Ah, eu tô Eu tô num diálogo Gente, eu tava num diálogo Por isso que eu vi que eu não conseguia mexer Tá Caralho, Emerson Tu é burro, mano Beleza Opa Desveio do cara ali De um Olé, né Beleza Peguei um Carbo Carbo Gente, na próxima Vamos Então, Rock No próximo vídeo Vocês acham Top, né É porque assim Eu enjoei da musiquinha Do Pokémon já, mano Aí vamos, né Escutar uns negócios aí Beleza Opa E aí, mano Vocês preferem Eu acho que eu vou fazer Webcam só nas lives Um Webcam Nossa, que eu tô feião, mano Estragadão eu tô, velho Essas férias que eu tirei do meu canal Acabou comigo Fiquei mais feio do que eu já sou Que paro Que maluco feio, mano Vocês olharem pra mim Vocês vão falar Caralho, velho O que aconteceu com você, mano Você era menos feio, assim Porque bonito não era Você era menos feio Gente, eu quero, ó Vou botar Começar a botar metas Nos meus vídeos Vamos, gente Ponhar umas metas Nos vídeos Tipo Esse vídeo aqui 20 likes 20 likes, velho Tive começado um pouquinho Opa 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 Eu não faço Bom, tô treinando Podia simplesmente cortar tudo Mas Eu acho que seria bem ruim, né Eu quero fazer um tutorial Um tutorial Um vídeo completão mesmo Vou mostrar tudo que eu fiz no jogo No menos vocês me acompanham Do começo Arfim Bom, for real pra ele Beleza Curado Cara, meu nariz tá coxando Caralho Tirei muita droga, gente Mentira, gente Eu não faço Essas coisas Não, meu Sabe de Deus Não cheiro nada Quer dizer, eu cheiro Olha esses bagulhinhos Tá, o Tortera chegou no 40 Eu vou Opa O que eu fiz ali? Tá, não faço ideia O que eu fiz ali Pá Eu sei que você é de fogo, viu Ai, me quebrou, hein Cacete Cara, o Tortera só tá faltando pra ele Gigadron Aí ele fica O cara, mano Se tivesse Gigadron E ficava o cara Cara, eu tô com medo dele mandar um Um Pokémon e mandar um Tá Espero que você não esteja esse bem A gente queria mandar um Pokémon Com esse bem Já era, hein Então vamos Beleza Tá, provavelmente eu vou trocar de Pokémon, tá, gente Eu vou colocar o Esse aqui pra cima Porque apesar do Tortera ser Nossa, 42 já, filho Isso tá muito forte Tá, gente Eu tô perdido Deixa eu ver o mapa Tá, eu já sei mais onde tem o mapa Gente, como é que eu vejo o mapa? Gente Tá, vou ter que ir em configurações Calma Cara, eu não sei nem onde é o mapa Mapa, um mapa Tinha Tela Cara, dá pra capturar a tela Vamos Peraí, que eu vou virar meu carinha pra cá Essa aqui vai ser a Tub Vamos ver Ah, peraí que eu apertei errado Peraí, é F11, né Deixa eu ver Beleza Capturei a tela Essa vai ser a Tub Tá, gente Muito linda 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 Aquela personagem maravilhosa Deixa eu ver aqui 60 frames Interface Gameplay Gente, como que eu vejo o mapa? Caralho, mano Fiquei um mês sem jogar Esqueci tudo do jogo Treinador Mexe Jovem Pokédex Rack Team Link de Trava Ghostbusters Menu Do jogo Tá, Interforce Captura de T Que pariu Tá, vou Chutar que é o M O M Tá, o M é Pokédex Vem C Tá, eu tô com Oh, falta só duas em signa X, Z A, Q Y Algum tem que ser o mapa, gente Ah, já sei o que eu vou fazer Aí, sem nós ver Ah, tá, eu tenho que ir pra lá, então Beleza Cara, eu espero que essas músicas não tenham copyright mesmo Porque senão eu tô Rodito Mas eu acho que A Netflix é muito bom Gostei com você, moça Parece que sim Porque Parece que não Beleza Ela tem um Golduck Ok, um Golduck Ah, tá Ok, ok Vamos descarga nele e ele está morto Só lamento Ele não morreu Olha Totalizado Não morreu Gente, assim que eu chegar Coisa no 40 Eu vou pegar o Aquele lá Que é fantástico Não sei como é que eu faço pra evoluir Não sei se tem que trocar Espero que não Espero que ele evoluiu Gente Boa Talvez não Mas pode ser que sim Não sei Vamos jogar um Finion Você gosta daquele poteiro Porque é um Finion Vamos lá Boa 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 Cara, esse ATU tá usando 43, tá esperando bastante Mas tá bom Oi moça, tudo bom? Ah, é Jogou um share Mano, aqui vai ser bom pra não pegar o Blaze Lazy Kid Ah, ele deixa eu ver ele Lazy Kid Maravilha Ok, ele faz o Marwan, beleza Tá, aí é Aí complicou um pouco Vou trocar aqui, gente Eu não quero que o Blaze Quem leva um King It Tipo, você ia acertar nesse ataque Se ia atacar Ah, aquatei eu aí Eu tinha esquecido o nome do ataque já Cara, esse tá muito desligado Acho que até 7 horas da manhã Cara, ele mandou um Ice Push Caramba, agora que eu percebi Que eu usei um ataque elétrico e ele não morreu Azumaru é muito roubado Morre Azumaru, por favor Obrigado Tá, vou trocar pra ele Ai, eu falo de um idiota pra ele Bom trabalho Tá, bateu aquela Mari Ô, louco Que mentira Que tirou tudo isso Vamos dar um Break Break Mentira Que você ia atacar muito Isso, isso, tá, velho Nossa Já me irritou Mano, para com isso, velho Que chato Deus Ai, eu não tiro nada Vai matar Cacete Que não chato Mentira Que ela ataca primeiro que eu Mano, isso é mentira Matou dois Pokémon meu Mentira Usa e retorno nele Usa e retorno nele Nossa, eu ia usar esse bean Por que você não usou retorno Que tal Mas ele tá muito forte Isso que mentira, mano Nossa, matou todo o nosso Pokémon Que roubado, velho Muito roubado Tá, vamos lá Nossa, muito roubado mesmo Deixa eu ver se consigo sair daqui Ali em cima tem uma casa Eu espero que eles me curem Ô, amigo Cura eu aí, na moral Tá, legal Não tem qual mesmo Tá, vamos nós Gastar todos os nossos serviços A gente é meio rico assim Mas A gente não é rico Porque a gente tá com nove real Quer dizer, nove mil A gente é bem pobre, na verdade Mas tá bom Tá bom Tá bom Não tá ruim Mas tá bom Beleza, vamos lá Tá, amar стро Também É isso aí É isso aí Nossa, mano Vou matar ele antes que ele me Passou dois Beleza, pessoal do Flamengo Torque Pra dar pro Blaze aqui Boa Blaze 38 É uma maravilha O que é a Liga, Pokéon? Já falei que é normal, não é? Não acredito que seja normal Então, agora tem atividade Não é normal Tá, ele aí Mano Por que não farei quebra? Mano, o Brook Break Eu seria o que? Quebrar o vídeo? Como assim, mano? O cara Ele é psíquico É psíquico mesmo? Eu não sabia Ele é psíquico, né? Calma, eu vou matar ele rápido Nossa, aí não vai dar nem graça pra mim O cara vai me dar um ataque Eu tô dead Vou jogar nosso Shalva Beleza Caralho, como você combate? Cara, esse ataque seria muito forte Se o meu Pokémon não fosse tão forte também Tá, vamos dar um Dog Para de dar Close Combat Tá, aí precisa ficar esperto Beleza, mais um e a gente mata Eu vou dar um Crush Caramba, velho Para com isso Tá, você morreu Nossa, eu falei assim Não morreu? Provavelmente ele não vai deixar eu entrar ali E vou ter que ir embora Eu ia imaginar Ah, eu vou usar, Raquel Talvez eu não precise Ai, eu achei um ataque até que interessante Mas é sério que eu vim tudo isso só pra isso mesmo Caramba, mano Achei que seria pra cá Que eu teria aqui Olha aqui Tão pertinho Pra cá eu não posso ir Pra lá também eu não posso ir Ó Por que que eu não... Ah, eu deixei um... Me curar aqui Deixa eu jogar o Shell Tá, cara Eu não sei Não sei o que eu tenho que fazer Realmente não sei Cara, esse cara tá tudo aqui por conta Mano, mudou, né? Tá, muda a existação Os cara muda até os bagulho do jogo Mano, esse jogo é muito bonitinho O cara é muito lindo Dá pra mim passar aqui Tá, muda a existência Tá, muda a existência Tá, muda a existência Esse é um caminho que dá pra mim chegar lá Legal Cara, dá pra mim ir pra cá agora Legal Então é aqui Tá, muda a existência Galactica 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 Tá bom Por que? Isso não tá morto Não me engano Eu sou o único que realmente quer Eu sou o único que realmente quer Eu sou o único que realmente quer Eu sou o único que eu quero Eu vou mudar Eu vou mudar das nil Eu tenho um número de É que eu vou mudar Isso E Ok 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 Beleza Vou tentar um jeito de tirar todas as margens de capa dali, eu acho Beleza, o cara me dá pra ir bom Muito bom Não sei se vou ter efetividade contra ele Tá, provavelmente não Tá, eu posso jogar o Shell E ele não vai ter efetividade contra ele Beleza Mas eu tenho contra ele Vamos, vem com o Super Song aqui Beleza Beleza Só me vergonha Tirei 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 Carado Tirei Tirei Tem muito mais garotinho Será que vai acontecer? Tá, deixa eu curar meu Pokémon Tirei Provavelmente eu não tenho dificuldade contra ele Mas... Ele tem Firebrush Que a gente nunca acerta Acho que você morre Beleza Só sim, a gente nunca acerta, mas... Mas bem Blame, ó, beleza, aí já me ajuda mais E... Fica mais fácil quando tem F de vida... Nossa, mano, Mosquê devido trocar, mano Tá, mas... Ativa bastante vida Opa Ganha Lazy Kick Que que é After, mano? Ó É porque tirou o mesmo tanto de HP que ia atirar nele, tirou no mínimo Tá, ó, dá pra me matar todo mundo Mólo de um... Mólo de um... Mólo de um... Mólo de um... Mólo de um jogo só Dragonfly Agora que eu percebi que esse Dragonfly dele ficou que nem do... Que nem era mesmo do... Antigamente não era assim, eu acho Se não ter... Se eu não estou enganado Mudaram as... E... Tá, tá bom Tá, esse é o saco do... Nossa, mano Esse que eu tenho mais chato Tá Acerta Acertei Maravilha Vai tirar bastante HP E... Matei Nossa Maravilha Melhor ainda Tá Maravilha Tá Agora jogou um Aquatic Agora vou ter que trocar hein E... A... 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 Que é? Tá, zoca Não... Descarga Nem Não, descarta Não, descarta A... O... O... Dez Perpetiva Mas... Um Descarga E aí, gente, me despedindo com esta semana e pode ter pecado ter ido em lugar em um inferno acedulhado. Adeus. E tá. Mano, pra que fazer isso comigo? Não sei se você vai me tirar bastante de vida, mas eu vou curar. Eu tenho a utilidade contra ele, isso é muito bom. Tá. E aí, gente, eu vou te dar. 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 agora eu acho que estamos sobrevivido não é possível que eu errei o ataque duas vezes mano que saco velho uma vez tchau aqui um bagueira louca Maravilha cara um white cake vamos lá Ana! Se que é possível ver? Que não deixa menos! Não deixa menos! Irmão, sim. Eu estei por aqui! Eu tenho dito! Eu vi a mais prazo acredito! Eu! Eu tenho dito! Eu estou porque... Eu tenho que ser um prazo! Nós nos trazer mais! Eu vou... Eu tenho dito! Eu sou que eu sou. E eu acredito que ele me deu uma chave E eu acredito que ele me deu uma chave Mas eu vou lá Eu acredito que ele me deu uma chave Então se eu entrar lá agora E aqui eu posso ir E aí 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 porque porque eu quero o show do bom é 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 Vamos ver o que acontece Man, I just wanna be famous Eu não sei o que tem que olhar Eu acho que é muito bom O que é isso? O que é isso? Vamos dar uma nova ataques E olha que ele vai fazer com isso Não tira que ele vai Isso é o que esse jeito para fazer com ele Eu tenho 3 redes aqui O que é isso? Sei lá, velho, eu não sei mais Pega a frente, obrigado, né Cara, eu gostei que tem todos os outros Eu acho que é um inimigo para lá Talvez você deve ter aquele lado, né, na hora de ter valido Eu vou ter alívio, né Você pode ter assim, né Eu vou ter um bocado Você pode ter um bocado Você pode ter um bocado É isso aí Eita, o que quer ir? Vão ver um bocado Ah, o que é isso aí, vai? Ah, o que é isso aí Ah, o que é isso aí? Ah, o que é isso aí? Ah, o que é? eu não tenho nem uma aula real eu vou ser um bom eu vou ter uma moto eu revés com a moto eu já tenho muito eu vou ter uma certa eu vou ter que ser eu só tenho medo muito né a blazer tá com 40 obrigado viu vou pedir muito foi difícil o gato maravilhoso e aí o o o o o o o o o é isso é só curar a sua voz, peraí, tá no jeito que que é, tá no que eu desejo isso que eu Mano, eu vendi as Earthscale, eu não sabia, eu não sabia Mano, eu não sabia, eu não sabia Mano, eu não sabia, né Mano, eu achei que era o cara Mano, eu acho que você morreu Mano, eu acho que você morreu E eu acho que você morreu também E eu vou fazer isso Tá, só aqui, né? Tá. Tá sítimo, mano. Não tem show. Não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Esse ataque tá quente, é muito chato, né? Tá, só aqui, né? Tá, só aqui, né? Tá, só aqui, né? Tá, só aqui, né? Não, não. É isso, né? Tá, só aqui. Tá, só aqui. Seu back, só um, só que eu estou com a sua esquerda. É isso aqui, né? É isso aí. Não dá pra ficar bem. Tá, só aqui, né? Bom, só aqui, né? Não, não tem nada. Não tem nada. Opa! Eu não sou eu. 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 Isso aqui eu. Tá, vamos de parcer, acertou que é muito nada, eu tô ficando escuro, acho que é muito porque eu sou caro, sou caro, beleza, acertando que o break tá morto. Não sei o que dá pra fazer aqui, mano, vamos ver se pega um cara e vai tirar bastante a gente vai te abastar em cima, então tá, vamos de parcer, vamos de parceria, vamos de parceria, tá, vamos de parceria, cara, os dash não vai me matar, né, como é que é que é um break break na igreja, 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 um break break na igreja. Olha onde vem, voltamos, voltamos a noite, voltamos a novo cura. 1. 4. tá agora eu acho que agora sim eu consegui deixa eu ver se funcionar tá pessoal mas eu vou terminar esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado eu tô voltando agora tá provavelmente eu vou gravar um vídeo já daqui então obrigado deixa seu like aí para ajudar né vamos aí muito obrigado vou colocar uma meta aqui de 30 likes nesse vídeo coloca aí um joinha aí pessoal para ajudar допra que ninguém vai cair no need to worry